Na mesma sala ou vai mudar? Não, não vamos mudar de sala. Queria cash. Rpd, vamo ver se eu tenho Rpd aqui. Eu tenho Rpk. Não, pqp essa aqui. Rpd, Rpd, o que é essa Rpd? É um rambão, Otávio. Que diacho derrambão que é essa? Tem tanta arma aqui, velho. MG4, AUG, MG5, opa. Rpd custom. Isso. Putz. Não tenho, cara. Tinha ela por tempo, mas... Joga de pkp então se eu não tiver. É, não tenho mais não. Joga de pkp. Ah, eu tenho a gold. Achou? É, eu tenho a gold e não tinha visto. Pô, os caras sabem mais do meu inventário do que eu, hein? É que é muita arma, velho. Não dá nem perceber. Vixe. Muito, cara. Fui roubado na compra do cash. Oxe, como assim roubado? Quer ver que ele arrumou, hein? Que ele... Ele bloqueou a conta dele? Que ele comprou o cash e cancelou o cartão? Será? Certeza. Eu já tive uma conta assim já. Mas aí tu consegue liberar, né? É, você tem que dar dinheiro pra level up. Tem que... Conversar, mandar um ticket pra ela. Ela vai mandar se depositar um dinheiro pra ela e ela liberar sua conta. Tá vendo aí? Eles não perdem tempo, né? É que nem aquela vez que deu um problema lá com... Minha conta pra mim... Minha conta pra mim liberar eu tinha que dar trezentão na mão da level up. Fui conseguir comprar... Fui conseguir comprar... Fui conseguir comprar conta, gastar trezentos contas e... Eu bater de novo. Teve uma época que deu problema com... Um negócio de cash, não sei o que lá. Ah. Depois de uma atualização. Rapidinho eles... Fecharam... O servidor. Queeeeee? Ah, é RPD do cara aí, mata muito. É RPD não, Mag7. Não, não. Já tá liberado. Mas eles recusaram o cartão. Morreu. Perdemos a rodada. O inimigo eliminou nossa equipe. Ah, ping vermelho. Desativem a bomba, pessoal. Início da rodada. Negativo! Bora! Ah, tá óbvio. Ih! Meu Deus, eu fui carregar, não sei pra quê. Dois contra seis. Bomba desarmada com sucesso. Vencemos a rodada. Aquela bomba precisa ser desarmada. Início da rodada. Vai, vai, vai! Vamo lá! Poxa, os cara não morre nunca. Que isso, né? Um milhão de tiro e não morreram. Morreu Costa. Morreu James. Nossa equipe foi eliminada. Perdemos a rodada. Desativem a bomba, pessoal. Cara, ia fazer free kill no C, hô, hortal. Início da rodada. Eu não mato ele. Ele tinha rezado o C, ia matar o C e ele. É. É. Ah, infeliz esse desfriado. A arma bugou o... É do real, que isso. É do real, que esse Horst e o Filiz jogam muito. Só o Jameson vivo de novo. A RPD ela é muito lenta pra PVP. Desativize aquela bomba. Início da rodada. Poxa, ninguém veio meio pra proteger costa. Rodada perdida. O inimigo eliminou nossa equipe. Descendo ao ponto dos explosivos. Início da rodada. Descendo ao ponto dos explosivos. 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 Ah, tal. Nem ferrando. Rodada perdida. A bomba foi desarmada. O cara que joga bem e tem uma net que ajuda ainda, é imortal. Bom que já vai acabar. Rodada perdida. O inimigo desarmou a bomba. Vamos lá, fazer a saideira agora. A bomba foi desarmada. A bomba foi desarmada.